Tinha a escolher pra ressuscitar, pra ressuscitar e fazer o paralítico andar E nasceu dentro de mim a fé e a luz eu já não tinha Eu senti o meu coração, eu senti o meu coração Amém Eu criei para o Senhor, minha proposta Jesus, filho de Davi, me cura, cura minha casa, minha família Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel Eu te dê-te a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel Eu te dê-te a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé Eu te dê-te a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé Eu te dê-te a tempestade se calma, meu Deus, honra minha fé Coloque a mão no seu coração neste momento e deixe-se ser tocado por Jesus nessa noite Se prestarmos bem atenção nessa música, ela vem dizer Jesus, filho de Davi, me cura, só Jesus pode nos curar Então apresente ao Senhor, você que se encontra doente não somente por dores físicas Mas por dores espirituais, dores de traumas do passado Ou alguma situação complicada na sua casa, na sua família Que você está vivenciando Deixe o Senhor neste momento tomar posse Da tua casa, da tua família E diante de Jesus vamos entregar a Ele Todos os nossos sofrimentos, nossas alegrias Também agradecer, obrigado Senhor Jesus Pela festa de São Francisco Obrigado Senhor Obrigado Senhor pela situação da minha casa Da minha vida, da minha família O Senhor sabe tudo o que você passa Mas nesse momento você se entregue a Ele Diga Senhor, eu tomo posse do que é Deus Nós vamos fazer um momento de silêncio Ouvindo apenas o delinado do violão Nós retornaremos com a música Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Porque o Senhor nessa noite Ele quer tocar a cada um de nós Que estamos aqui Nós vamos dar uma pausazinha Ouvindo somente o dedo de lado do violão E daqui a pouco eu vejo a música Só prometo você colocar os pés do Senhor Tudo aquilo que você está precisando Gente, como é bom sentir o teu amor tocar em mim Gente, como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Grita-lindo somente o teu amor Grita-lindo somente o teu amor É sempre o amor, chama que tem, vai glorificar, fogo que tem fora. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim? Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim? Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim? Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim? Teu amor tocar em mim? Vida suave, vem repentuoso, chama que tem, vai glorificar, fogo que tem fora. Vida suave, vem repentuoso, chama que tem, vai glorificar, fogo que tem fora. Vida suave, vem repentuoso, chama que tem, vai glorificar, fogo que tem fora. Graças e loucura se dê neste momento ao Santíssimo e Língua e Língua e Língua do Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. Neste momento, queremos agradecer a presença de Jesus sacramentado em nosso meio. Ele veio nos dar a luz, a luz que nos ilumina, que ilumina todos os fiéis. Jesus, eu te agradeço pela vida, por esse momento, por tanto livramento que às vezes a gente nem percebe, mas que nos faz todos os dias, Senhor, todos os livramentos. Obrigado pela nossa família, obrigado por essa festa de São Francisco, amigo de Jesus. E também tu sabes as nossas necessidades, agradecemos, mas também pedimos, porque tu mesmo disseste, pede e receberás. Então vamos pedir pela paz, pela paz nas famílias, pela paz no nosso país, pela paz em todos os momentos, nas nossas comunidades. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, das doenças que estão afetando aqui em nosso solo, no país inteiro. Que Deus o defenda, tu podes, Senhor, salvar. Apenas com o toque, apenas com a palavra, tu podes, Senhor. Obrigada por este momento, Senhor. E nesse momento, vamos sinalizar nossa oração, ficando de pé, enquanto os ministros recolhem os santíssimos sacramentos, nós vamos cantar a chuva de graça. Posso falar? Ótimo. Ótimo. Chuva de graça aqui, descaça o vento sobre todos nós E quem vai se pegará, vai se mudar, vai se mudar Chuva de graça, tem que buscar aqui Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, nesse lugar, pergama A nossa mente, pra reivindicar Que o mundo só se produzir A terra do coração, pergama a tua graça Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, nesse lugar, pergama Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, pergama em nós Chuva de graça, nesse lugar, pergama Amém.